Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, Real Madrid pensa em José Lu pra ser o reserva do Benzema. E, cara, tá saindo direto agora, ó, todo mundo confirmando, ó, Real Madrid, é, vai contratar um reserva pro Benzema. Aí, aqui na matéria da relevo, ó, Real Madrid pensa no José Lu pra competir com o Benzema, né? A derrota pro Etihad mostrou uma carência que querem subsanar, que precisam resolver. Saindo em vários cantos que, é, o Ancelotti pediu um 9, mas a diretoria negou e agora a diretoria concorda com o Ancelotti. Um ano falando a mesma coisa, um ano. Eu não precisava da derrota do Etihad pra saber que precisava, bastava saber como perdeu a Liga. e os jogos que o Real Madrid perdeu ponto na Liga. Agora vocês se deram conta? Tipo assim, eu sempre falo, o Ancelotti teve culpa aí na escalação contra, contra, é, contra o Manchester City. Eu acho que as escolhas dele foram muito ruins, tal. Mas, cara, muito da temporada, por exemplo, de La Liga se perder, foi justamente um falta de um reserva pro Benzema. Cara, você, ó, você não tinha nem bola aérea, você não tinha, o cara Rodrigo tentava quebrar um galho, o Álvaro Rodrigues, mas é muito jovem, 18 anos ainda. Nem todo mundo é um fenômeno com 18 anos, cara. Se fosse fácil achar soluções com 18 anos, é, meu amigo, não existe, entendeu? Aí até fala aqui, ó, o Ancelotti, ó, pediu por um 9, o Mariano tá indo embora, aí ele é um ex-jogador do Cartilha, né, o José Lu, já é da base. Ele tem relações com o pessoal do vestiário, ele é cunhado do Cavarral, e vai ser uma contratação de custo baixo. É difícil, ó, ó, o Real Madrid pensa em contratar o 9 reserva. Beleza, vamos pro mercado. Você vai ter que oferecer pra um cara minutagem, é, controlada. O cara sabe que ele vai vir pra ser banco. Aí muita gente, BC Lautaro, BC Firmino. Porra, mano, esses caras, o Firmino até seria uma boa. Só que, o Firmino tá muito saindo, isso aí não se fala, mas tá muito saindo do Liverpool, por quê? Porque o Liverpool tá preparando o GAC para ser o substituto dele. Ele sabia que a minutagem dele, ó, ia encolher. E o Firmino também, que é um contrato bom e tudo mais. A gente sabe que o Real Madrid é um time que tá, é, enquanto esse salário do Hazard não sai da fulana salarial, vai ser um time um pouco mais conservador. E o Joselu, cara, olha, quer queira, quer não. 30 jogos, 15 gols e duas assistências. O Joselu te dá uma presença na área, te dá um cara que sai, um cara alto ali, te dá uma presença. Pelo menos isso. Ele não é aquele cara que vai fazer aquele falso 9 de qualidade. Mas é um cara pra, pelo menos, botar a bola na área, com aproximação. Vamos lembrar, o Bellingham vai chegar, o Bellingham é um cara que ataca muito a área. Então você tendo um Bellingham ali chegando, pode ajudar ele. É, cara, é difícil você contratar um cara que você sabe que você vai ter, que você sabe que ele vai ser reserva. Você sabe, não tem pra onde correr. Como é que você vai oferecer grandes minutagens? Aí o que o Real Madrid pensa? 2023 e 2024 vai com... Digamos que contrata, porque aqui na matéria fala, pensa ainda. A Madrid pensa no Joselu, beleza, papapá, papapá. Contrata o Joselu. 2023 e 2024, passa ali com o Joselu. Muito provavelmente, vamos dar um contrato aí de dois anos pra ele. Faz ali uma ponte com o Joselu. Aí você tem o Hendrik, mas o Hendrik vai chegar muito jovem. Aí em 2023 e 2024, você tem o Benzema. Quer queira, quer não. A multa do Haaland vai começar a valer. Entende? Então o Real Madrid talvez queira uma ponte. Realmente centroavantes jovens aí. Bons. Tem algumas opções, mas não sei se convence o alto padrão que o Real Madrid cobre de um 9. Vamos ver. Talvez o Real Madrid pense. Talvez o Benzema, se a gente realmente fizer ali um programinha com o Benzema e tal. Deixar ele mais pronto para os jogos mais importantes. Talvez o Benzema dure dois anos. Porque eles realmente precisam de um cara pra fazer a ponte, né? Pra segurar a bronca. E o Real Madrid sabe, cara. O Real Madrid perdeu muito poder de elenco por causa que não tinha um 9 reserva. Mas, gente, ah, mas tinha o Mariano. Não conta, né, cara? Não conta. E, infelizmente, o Real Madrid teve que perder, talvez, aí, as duas principais competições pra acordar. Realmente precisavam de um reserva pro Benzema. Era muito claro quando você viu o elenco do Real Madrid. O Real Madrid, aí, dizem que ainda pode reforçar as laterais. Um grande sonho da torcida do Real Madrid é tentar um cancelo. Vamos ver. Acho difícil. As laterais, eu acho que o meio campo, aí, vamos ver. Também tem a ponta direita. Se o Ascensio não sair, vai ser um verão movimentado pro Real Madrid, né? Acho o Bellingham chegando, o Fran Garcia. Talvez mais uns dois, três nomes. Depende também muito das saídas. Contrato do Sebastião. Vai renovar com o Ascensio. Tem a situação do Brahim Dias, também. Vamos ver. Também saem umas coisas, aí, que o Real Madrid pode colocar o Brahim Dias pra baratear o Bellingham. Não sei se o Borussia Dortmund ia topar isso. Mas, vamos ver. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.